Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos, estamos aqui ó tranquilo no quintal, tem ali um sabiá ali ó, muito passarinho aqui no quintal cantando, é uma paz total aqui no quintal né, muito chique uma casa com quintal né, pezinho de jabuticaba, eu acabei de dar uma aguada boa nele aqui agora, eu estou afim de chupar o jabuticaba, mas lá na roça tem 18 pés de jabuticaba, aí lá ó, não dá para não degustar jabuticaba com pressão, muito chique, e vamos aí aos palpites do dia 3 né, dia 3 de setembro de 2018 ó, amanhã que é dia do burro né, olha lá o sabiá, amanhã é dia do burro, a gente pega ele aqui ó, olha ele, amanhã que é dia do burro, também é o dia do camelo e o dia do avestruz né, muito passarinho aqui viu, e o mais importante aí ó, tudo solto, é bastante limpo aqui a fora, tudo bom, natureza total né, muito chique, então vamos ver aí, o que que aconteceu, e a menina ali ó, de vez em quando ela traça uma rolinha, ó ó, olha a rolinha que estava aqui no ninho aqui ó, vazou na braquiária, olha o ninho dela que tá pertinho do limão ó, olha aqui ó, tá vendo, pertinho do limão, tá bom, vamos ver aí, o que aconteceu nos jogos de hoje né, o pézinho de taioba é, cheio de cocô de passarinho em cima, essa taioba aí, pode comer não né, bom, então vamos aí, às viradinhas de manhã né, hoje aqui em Juiz de Força, deu um galão aí na cabeça, aliás que coisa interessante né, aqui ontem deu cavalo, no rio deu galo, hoje foi o contrário, hoje deu galo aqui e o cavalo no rio, brincadeira hein, são co-irmãs mesmo né, então ó, essa 830 aqui ó, dá uma 803 aí do avestruz ó, começou o galo, essa 205 aqui ó, dá uma 502 do avestruz, essa 015 dá uma 501 do avestruz, essa 319, dá uma 931, agora é o meu que vai cantar ó, olha o japa, 931 aí do camelo, essa 740, viradinha boa aí, dá uma 704 do avestruz, e essa 813, dá uma 831 aí do camelo, Bratinha, o que que você tá caçando aí Bratinha, aí menina, aí menina, aí José, aí tá a menina Bratinha, aí desconfiada aqui, sai de baixo, ó, já tem palpite aí ó, falando de passarinho, é águia, tá aí a Bratinha, cachorro, e o galo cantando, ó ó ó, olha o japa como é que canta, ó ó, então, ó ó, só tá aí os bichos do dia amanhã ó, as dezenas dominantes aí, 033300, Então tá aí ó, burro, camelo, avestruz, cobra e vaca, tá aí algumas milha boas pra jogar invertido amanhã E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã Tá aí ó, alguns duques de dezena bons aí pra amanhã E também alguns ternos de grupo E alguns grupos bons aí pra amanhã ó, burro, camelo, avestruz, peru, urso, cobra e o macaco Beleza? E a bradinha tá aí ó, vamos lá visitar o japa Nova, ó, o japa tá nervoso Ó, aqui tá um pezinho de pitanga bonito aí ó Ó, achei que o pezinho de pitanga é Muito boa O nosso amigo japa tá ali ó E aí japa Ó, ó Ó Muito boa, canta aí japa Tá aí ó, ó Olha a bradinha lá ó Aqui tem um pezinho de lima Essa semana eu tenho que ir na roça Ó, a vontade de comer uma costela de novo Uma costelinha assada Uma mandioquinha, eita Bom demais Ó, tá aí os palpites aí ó E eu vou continuar aqui No guental Olha a quantidade de passarinho que chegou aqui agora Ó Tá fia Ó Ó Muito passarinho Ó Então ó, um ótimo domingão Aí a todos aí E Calma lá que amanhã a gente já começa com o pé direito Forte abraço a todos aí E Bola sorte